Olá, tudo bem com vocês? Gente, eu tô muito feliz e eu quero agradecer demais a todos vocês que fazem parte do nosso canal Porque a gente acabou de bater 10 mil inscritos Fenomenal, fenomenal E assim, não tenho palavras Então, pra agradecer, eu fiz uma sobremesa, um bolo, não sei como vocês vão chamar Uma charlotte maravilhosa E eu espero que vocês gostem, que vocês façam e que vocês multipliquem essa receita Que façam muito, muitas pessoas felizes também Então, vamos começar Pra nossa charlotte hoje, vou começar pelo nosso recheio Ele tem que estar todo frio pra gente poder montar Nós vamos fazer duas camadas de recheio Delicioso E realmente é uma receita de rainha Pra começar, eu vou pegar aqui 250 ml de leite Integral, normal Que vocês tiverem ainda Coloquei aqui duas gemas Que vai dar mais ou menos umas 40 gramas isso E eu vou misturar bem Vou pegar o nosso amido de milho Eu vou colocar aqui também, pra já dissolver bem, pra ele não empelotar Podia ter dissolvido ele dentro do leite, mas aqui dá certo também Vamos lá Alguns centímetros depois Meu amigo de milho tá bem dissolvidinho já Eu vou juntar aqui Tô juntando aqui 200 gramas de leite condensado Metade da latinha Tudo isso aqui eu tô de fogo desligado, tá gente? Vamos dissolver tudo primeiro pra depois a gente deixar isso aqui engrossar A hora que você sentir, tá bem fluidinho isso aqui, ó Agora eu vou ligar o fogo Fogo de médio pra baixo Porque esse daqui pula Queima a mão da gente Tô bem devagarinho Né, Erika? A gente sabe como queima, né? Tenho minhas marquinhas aqui Então, vou começar E assim que der o ponto Eu já mostro pra vocês Alguns momentos depois Chegamos no ponto Bem rapidinho aqui, olha Eu vou deixar ele esfriando em temperatura ambiente, tá? Não sei se eu te falar pra vocês Pode colocar aí umas 10 graminhas Uma colherzinha de café de baunilha, tá? Mas é opcional Agora aqui eu vou colocar, olha Um plástico encantado Pra não friar aquela película Porque a gente colocou mais N E tudo que vai mais N E é uma película em cima E eu não quero que faça isso Olha que bonitinho Bom, vamos deixar esfriar Porque agora a gente vai continuar E eu não vejo a hora disso Que aí fica pronto Vamos lá Bom, pra próxima parte Do nosso bolo Charlotte Que é um bolo Mas é um bolo diferente Vocês vão ver A gente vai fazer a redução Das frutas vermelhas Eu não quero mais gelé Eu quero só uma redução Então eu tenho aqui, olha 400 gramas De frutas vermelhas Pode ser só morango Só amora Vamos supor que você tem aí No fundo da sua casa Um pé de amora Faça tudo de amora Fica uma delícia Pode escolher Essa eu comprei da Swift Aqueles pacotinhos Eu vou mostrar pra vocês Quer ver? Eu comprei assim, ó Eu comprei dois pacotinhos Porque nessa aqui só deu em 300 Então eu comprei dois pacotinhos Pesei E agora a gente vai pra redução Agora aqui eu vou colocar 20 gramas Ou duas colheres De sopa de açúcar Eu tô tentando colocar Em gramas E em quantidade Que fique mais fácil pra vocês, tá? Vai tá tudo na descrição Não esqueçam, gente Olha na descrição Que sempre tem uma dica lá E aqui eu tenho Um limão Deu certinho 20 ml, tá? Ou 20 gramas Vou colocar aqui Agora eu vou ligar O fogo médio Eu só vou dar uma mexidinha E deixar ele apurar E já mostro pra vocês Gente, ó Olha que coisa mais linda E delicioso Isso aqui tá tão cheiroso Ah, e eu falei pra vocês Duas colheres de açúcar? Não, gente Quatro Pra ela ficar num saborzinho Bem suave Mas que não fique amargo Porque vai depender muito Da fruta de vocês Principalmente se vocês pegarem do pé Ou for aqueles moranguinhos Mais azedinho Então dá uma experimentada Se vocês acharem Que precisa de mais açúcar Coloca, tá? Porque aqui não vai alterar nada Então agora eu vou colocar ele Numa tigelinha Como eu falei pra vocês A gente quer uma redução A gente não quer uma geleia Tá? Então olha isso Que delícia Vou cobrir agora com plástico E vou deixar esfriar Não esquece, gente Na hora da montagem Tudo bem geladinho, tá? Bom, duas coisinhas Antes de bater nossa massa Assim, gente Eu tô tentando me segurar Mas eu tô muito feliz Então foi pela minha felicidade De falar pra vocês Que nós batemos os 10 mil inscritos 10, gente Mas, gente Nós começamos com o inscritos Então que sirva isso aí De motivação pra vocês Que querem também começar E assim Antes que eu esqueça também Me dá mais uma forcinha Vai lá Se você não é inscrito Se inscreve no canal Vai no sininho de notificação Pra não perder nada Porque eu vou vir com muito mais Efeitos diferentes E escreve aí pra mim O que vocês gostariam Que eu fizesse no canal também E como vocês gostariam Que fossem nossos vídeos Manda aí Um monte de novidades Pra gente Que vai ser bem legal E agora a gente Tá em um, ó 100 mil, né, gente? Nós começamos com um Chegamos no mil Agora nos 10 mil E agora nos 100 mil Logo a gente tá chegando lá E a gente vai Toda vez que bater uma meta A gente vai tá fazendo Uma coisa diferente Então vamos lá? Vamos começar nosso bolo, né? Diferente demais Eu vou começar Com as três claras Que eu separei A clara da gema Isso é muito importante, tá? Não bate tudo junto, não Porque a gente precisa Desse bolo bem herado Vou começar batendo A nossa clara em neve Nossa clara Tá no ponto Olha isso Agora eu vou deixar ela reservada E a gente vai continuar Com a outra parte Agora a gente vai fazer A mesma coisa Com a gema do ovo A gente vai bater ele Até ele dobrar de volume Eu vou colocar aqui Uma pitadinha Vamos lá? Quando dobrar de volume Eu mostro pra vocês Alguns momentos depois Esse é o ponto Da nossa gema Bem clarinho Agora eu vou continuar Daqui pra frente Na mão Vou continuar a receita Eu vou colocar Um pouco de açúcar Metade da minha farinha E a gente vai mexer De baixo pra cima Agora aqui eu tenho A água A baunilha Que eu vou misturar E o nosso óleo E eu vou juntar Aqui aos poucos Também Então é só juntar Tudo aos poucos Né, Márcia? Isso Vai juntando e mexendo Agora aqui eu vou colocar O restante da minha farinha E o restante do meu açúcar Aí vocês vão me perguntar Por que eu não fiz Na batedeira? Pode fazer também É que eu acho Que aqui ele vai ficar Mais levinho O pão de ló É mais levinho Então eu quero deixar Ele bem airadinho Sabe? Tem bastante ar Pra ele crescer Agora aqui o restante Dos líquidos Olha que massa bonita Vou juntar agora aqui As claras Que a gente bateu No começo Agora sim, gente Bem devagar Pra ele ficar bem leve Agora vamos colocar Essa massa Olha que massa bonita Na nossa forma Ela tem 15 centímetros De diâmetro E aqui eu tenho uns 10 de altura E eu quero cortar Em três partes Eu usei desmoldante Só no fundo Como a bola é alta A gente não pode passar Na lateral Só não vai afundar Se vocês não quiserem Passar desmoldante Pode colocar Um papel manteiga Um papel toalha Só no fundo Não esquecer, tá? Agora vamos colocar Nossa massa Olha que massa bonita Vou levar pro forno Mais ou menos De 15 a 20 minutos Vou ficar olhando lá Porque ela é muito rápida E ela é pequenininha E já mostro pra vocês Não esquecer, tá? Olha que maravilhosa Nossa massa Gente, olha Fofinha Bem estruturada Só que ela não serve Pra fazer bolo alto, tá? Vai A gente vai fazer aqui Mas é aquele tipo De sobremesa Que o recheio Tem que ficar na geladeira Você não pode deixar Fora da geladeira Por muito tempo Então tem que tomar Um maior cuidado Então vamos montar agora Vou deixar a nossa massinha aqui Agora eu vou bater O chantilly Tá bem geladinho A gente vai pegar A nossa calda De fruturas vermelhas Que a gente fez a redução Junto com aquele cremezinho De ovos Lembra que a gente fez Com as três gemas? E a gente vai misturar Com o chantilly Porque ele vai virar Uma mousse E ela vai ficar Bem gostosa E bem linda Vocês vão ver Como é que vai ficar aí Nosso chantilly Tá bem batidinho Olha Bem durinho já No ponto que eu quero E agora Vamos montar O nosso creme Olha o nosso creme Gente, que delícia Olha isso Agora eu vou juntar Aqui no nosso chantilly Agora eu vou juntar A nossa Frutas vermelhas Olha que coisa linda Que tá ficando isso Olha a cor Detalhe A gente não vai usar Corante A gente não tá usando Gelatina Olha que coisa linda Tá bem roxinho Tá aí Isso aqui tá uma delícia Gente Montar de pegar isso aqui Sentar no chão Sabe que nem criança E comer de colherada Olha isso Resolvi pegar agora A espátula Que a gente já Encorpou todos os Os ingredientes aqui Os cremes Porque assim A gente não amassa Nossos pedacinhos de fruta Olha gente Na hora de morder isso aqui A mesma forma Que a gente assou o bolo Agora eu vou colocar ele Pra gente montar Nós vamos montar Igual um bolo normal Gente Eu vou abrir o saquinho Aqueles saquinhos Que a gente compra de rolo Sabe De colocar legumes Na geladeira Aquele que eu uso Sempre aqui no canal Colocar dois aqui E pra molhar Acho que eu não falei Na primeira parte Eu tô usando champanhe Mas se vocês quiserem Pode usar um suco De laranja Pode colocar Guaraná Eu prefiro não colocar Leite aqui Uma bebida mais fresquinha Vamos lá Ai que delícia Agora Segunda parte Prontinho Aqui no seu encheio Tudo arrumadinho Vou deixar De seis a oito horas Na geladeira Que eu quero bem firminho Guardei um pouquinho Do nosso creme Olha Que é pra gente Dar o acabamento E depois eu volto com vocês Só pra gente decorar Não vejo a hora disso aqui Gente Vai ficar maravilhoso Enquanto a nossa Charlotte Tá lá descansando A gente vai trabalhar aqui Porque a hora que ela Tiver bem estruturadinha A gente vai cercar ela Vai ser um murinho De bolacha Nossas bolachinhas champanhe Já vou falar Eu usei Essa marca aqui Mas vocês podem usar Qualquer uma Tá Vem dois pacotinhos Desse aqui dentro Que dá o suficiente Pra nossa Charlotte E pra ela ficar mais bonitinha Porque ela merece Afinal de contas São pra dez mil inscritos E vocês merecem o melhor Eu resolvi pintar a pontinha dela Com chocolate Vocês podem usar O chocolate normal Ou leite Meio amargo Eu vou usar O chocolate branco Com corante rosa Gente Esse corante aqui É próprio chocolate Tá Tem que ser pra chocolate Não pode usar Aquele corante já Porque não dá certo Tem gente que usa E fala que dá Mas eu não quero arriscar Então Vamos lá Derreter Tenho aqui Cem gramas De chocolate branco E eu vou colocar De trinta em trinta segundos Porque eu Pra queimar chocolate branco Tomem cuidado Tá gente Ó O chocolate tá fluindo Não queimei Olha ele aqui Esse chocolate É muito bom Viu Ele derrete Fica bem fluido Tem uns que não fica assim Agora eu quero colocar A cor de rosa Vamos ver a cor aqui Então vamos lá gente Uns dois dedinhos aqui Na altura da bolacha Tá ótimo Coloquei Agora deixa escorrer bem aqui Pra ela não descer Tá Tirar bem o excesso Vou fazer mais essa E vou terminar E já mostro pra vocês Como é que ficou Ó Dois dedinhos Olha Assim que tem que ficar Agora eu vou me encaixar Aqui na nossa gambiarra Agora eu vou fazer com todos E já volto com vocês Pra vocês verem Olha que bolachinha linda Elas acabaram de secar Eu escolhi esse rosinho aqui Mais escurinho Mas vocês podem colocar Como eu falei Qualquer cor Não vejo a hora De a gente montar Nossa charlotte Tirei da geladeira Agora Tá aqui ó Não sei como é que ficou É agora que a gente vai ver Vamos lá Por quanto tempo Mar Eu deixei aqui Umas oito horas Bastante Olha que lindos pedacinhos Aqui do lado Dá pra vocês verem né O creme Com a cor natural da fruta E os pedacinhos Colinhos Agora o que que eu vou fazer Eu vou pegar aquele creme Que sobrou Que tá aqui ó Acabei de tirar da geladeira E eu vou passar nas laterais Em cima Pra gente grudar As bolachas Bom pessoal Meleca bem com aquele creme E agora a gente vai colocar As bolachas Evita de colocar no rodapé Que é pra não aparecer Tá Por isso que eu falei Pra guardar Porque senão depois A gente não consegue colar Essas bolachinhas Uma bem pertinho da outra Olha que linda Que ela já tá ficando Agora eu vou montar aqui Eu não tinha morango Muito grande Não achei Agora pra gente terminar Eu vou dar um laço Gente Bem bonito Lindo né gente Isso aqui pra vocês Vamos terminar ele Fazer uma chuvinha aqui ó E pra completar E o principal Maravilhoso né Isso daqui é pra vocês Como gratidão gente Por ter me acompanhado De tá aqui no nosso canal Foi o mínimo Que eu podia fazer Então parabéns pra nós Parabéns pra vocês E continue com a gente E agora eu vou colocar na geladeira Porque a gente ficou aqui enfeitando E esse doce Lembra que eu falei Que ele tem que ficar sempre geladinho Vou deixar um pouquinho lá E já volto pra gente comer junto Não sai daí Que eu já volto E agora melhor hora Gente Vamos ver como que ela ficou por dentro E ver como ela tá deliciosa Vamos lá Olha que linda gente Olha gente Que delícia isso Meu Deus Olha a camada Da nossa Charlotte Bem geladinha Bem estruturada Olha essa massa Olha isso gente Deliciosa Muito bom isso daqui E assim Eu espero que vocês tenham gostado E eu tô muito muito feliz E continue aí com a gente Não vai esquecer Se você não é inscrito Não esquece de se inscrever E até a próxima gente Fiquem com Deus É uma receita de rainha Ela é rainha, Charlotte? É, rainha de pote Ou é princesa Não, rainha Junto com o nosso creme E o pitbull Não, rainha de pote 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 Tchau, tchau.